E hoje estamos mais uma vez aqui realizando a quarta etapa desse projeto Um tema tão importante quanto os outros que é resgatar a cultura Que a gente precisa estar sempre trazendo isso para a nossa escola, para a nossa comunidade É uma iniciativa muito legal, muito bacana E que as crianças tenham convívio com outras pessoas E a cultura dos mais idosos Essa união que a comunidade faz para falar sobre a cultura é muito importante Cada apresentação tem um significado E o grupo que apresentou no final, o Cordel, contando um pouco da história também Falando do folclore, que fechou esse evento com as brincadeiras Eu tenho certeza que as crianças terão um bom aprendizado e um bom desenvolvimento A partir desse projeto Vila em Ação A comunidade está de parabéns E aí os organizadores também, os professores da escola A cidade de saúde É um trabalho muito bonito O Makulele surgiu na África É uma dança tribal Mas já foi luta Conta a história de um negro indígena Que defendeu a sua aldeia de uma outra tribo Com duas esgrimas, dois bastões E de lá para cá A luta foi se transformando em dança E os capoeiras Manteve firme essa cultura do Makulele Que já poderia ter sido esquecida E no recôncavo o Makulele continuou E hoje O Makulele está aí fazendo a alegria da juventude E está sendo muito importante Demonstrar isso para as crianças Para que eles vejam todo o sentido Que se dá à cultura Para que não perca Das ervas Da dança Da lapinha O rezado de lapinha Então assim São muitos os projetos Que estão sendo mostrados E que eles estão aprendendo Que todos os grupos fazem parte Pepeu Ramos A capoeira Nós mesmo hoje apresentamos a bata de feijão Que é uma coisa assim A da cultura de muitos anos A bata de feijão Desde criança A gente viu nossos pais Nossos asbóis Todo mundo fazendo isso Muito importante O resgate E a valorização da nossa cultura Estão todos os parabéns Todos os envolvidos por esse projeto